Nesse tutorial em português, eu vou te ensinar como fazer o efeito de desgaste de borda em objetos no Blender 3D. De forma simples e objetiva, é claro. Então, vem comigo! Essa aula está sendo patrocinada pelo meu treinamento Dominando o Blender, Aprenda de Vez. Se você deseja aprender tudo sobre o Blender do zero até o nível avançado, escaneie o QR Code que está na tela ou clique no link que está aí na descrição. Fala, seja muito bem-vindo a mais um tutorial aqui do canal Wellington Colony falando. Para começarmos, eu usarei aqui o cubo da cena padrão mesmo, deletarei a lâmpada e a câmera a princípio. Nós podemos mudar para o modo Rendered, aqui na parte superior. Apertarei a tecla 1 para visualizarmos a vista frontal e criarei um ponto de luz, pressionando o comando Shift A. Aqui na seção Light, eu criarei uma luz tipo Area. Apertarei a tecla 3 para visualizarmos a vista lateral e rotacionarei com a tecla R. Para nós termos a nossa luz nessa orientação, clicarei com o esquerdo para confirmar o comando, tecla G para movermos aqui na frente. Bacana, dessa forma. Aqui não estamos visualizando porque a princípio estamos com a Eve. Eu vou acessar aqui a abinha Render Properties e mudarei aqui em Render Angle de Eve para Cycles. Nós podemos aumentar a intensidade dessa luz aqui na abinha Object Data Properties. Eu vou aumentar um pouco o power dela. Dessa forma aqui já está bacana. Voltarei para a abinha Render Properties e mudarei aqui em Device para GPU Compute, para usar minha placa de vídeo. Se você tiver uma, deixe essa opção ativa também. Bem, então agora de fato começaremos a construir a nossa textura de desgaste. Aqui eu vou expandir a área da timeline, só para nós mudarmos aqui no botãozinho Editor Type para o modo Shader Editor para nós trabalharmos com os materiais. Selecionarei o cubo. Podemos ver que ele já tem o material criado por padrão, que é o Principal BSDF. Aqui só uma informação complementar para você. Esse efeito funciona com Cycles. Beleza? Depois eu vou mostrar para vocês que se colocarmos com a Eve no modo Match Your Preview também, não vai aparecer o efeito. Então lembre-se, esse efeito funciona com Cycles. Para fazer com a Eve, tem outras formas. Poderíamos fazer com pintura digital e tudo mais. Se você tiver interesse, eu posso trazer futuramente um tutorial mostrando como fazer com a Eve também. Coloca aí nos comentários para eu saber que você tem esse interesse. Beleza? Aqui então no modo Rendered, nós podemos começar a construir o nosso material. O primeiro Node que eu vou criar aqui com vocês, eu pressionarei o comando Shift A. Na seção Color, escolherei o Mix Color. Bacana? Eu vou clicar com o esquerdo aqui para nós confirmarmos o comando. Pode conectar a saída de Result aqui em Base Color. Bacana? Pressionarei o comando Shift A mais uma vez. Digitarei aqui em Search, Vector Mat. É esse aqui. Clicarei com o esquerdo para confirmar o comando dele aqui do lado. Podemos mudar do modo Add para Dot Product. Conectarei a saída de Velho aqui em Vector. Criaremos mais um Node pressionando o comando Shift A. Vou digitar aqui Geometry. Esse mesmo, Geometry. Clicarei com o esquerdo e posicionarei ele aqui do lado. Nós podemos conectar a saída de Normal aqui em Vector. Criarei mais um Node pressionando o comando Shift A. Aqui em Search, digitarei Bevel. Podemos clicar com o esquerdo e posicionar ele aqui do lado. Eu vou conectar a saída de Normal aqui em Vector. Já está quase pronto o nosso efeito. Ainda não está dando para visualizar, porque nós precisamos atribuir mais uma textura. Pressionarei o comando Shift A mais uma vez. Aqui em Search, eu digitarei Mat, que é matemática. Clicarei com o esquerdo aqui nesse primeiro mesmo, Mat. Posicionarei ele aqui do lado. Conectarei a saída de Velho aqui em Radius. Bacana? E importaremos a nossa textura. Para isso, pressionarei o comando Shift A. Aqui em Search, eu vou digitar Image. É o Image Textray mesmo. Clicarei com o esquerdo. Posicionarei ele aqui do lado. Agora eu clicarei aqui em Open para buscarmos, de fato, a textura. É claro que eu estou disponibilizando ela para você gratuitamente aí na descrição. Bacana? Então, pause o vídeo e faça o download para você conseguir seguir juntamente comigo. Então, visto que você já fez o download da textura, eu vou dar dois cliques nela para importarmos. Nós podemos conectar a saída de Color aqui em Value. Eu mudarei aqui de Add para Divide para nós termos o efeito. Agora sim, nós começaremos a trabalhar aqui para termos o resultado aparente na tela. Aqui nesse Node de Mix, eu vou mudar a cor B para vermelho. Perceba que nós já teremos ali o efeito aparente. Não estava evidente porque as duas cores estavam aqui no cinza. Você pode mudar também a cor de desgaste. Eu quero que o desgaste seja preto. Eu quero que o desgaste seja de outra cor. Você consegue mudar a cor do objeto em questão. Você muda aqui no slot B. Eu quero que seja verde, eu quero que seja amarelo e tudo mais. Então, você tem essa possibilidade. Eu vou deixar ele vermelho. Só título de exemplo. Nesse parâmetro aqui de Metallic, eu vou aumentar um pouco. Não muito. Dessa forma que eu acho que já está adequado. Até aqui, inclusive, eu vou tirar um pouquinho o Roughness. Para nós termos a rugosidade um pouquinho baixa. Aqui eu vou mostrar para vocês como podemos configurar o material. E depois eu quero dar algumas dicas complementares. É claro que você vai querer aplicar esse efeito em algum objeto. Aqui eu estou usando o cubo só a título de exemplo. Mas eu fiz alguns testes aqui. Eu quero explicar para vocês. Então, assista o vídeo até o final. Nesse parâmetro aqui de Bevel, eu vou aumentar esse valor de samples para o máximo. No caso aqui é 16. Se nós aproximarmos, perceba. Se eu reduzir esse valor, vai ter um resultado. Se nós aumentarmos, terá outro resultado. Até aqui, inclusive, nós podemos atribuir para o nosso material um bump para termos uma simulação aqui de imperfeições. Então, aqui nós podemos pressionar o comando Shift A. Aqui em Search, eu vou digitar Bump. Deixarei ele aqui embaixo mesmo. Nós podemos conectar a saída de Rate, que seria a altura, aqui em Result do Mix. Bacana? E a saída de Normal, na entrada de Normal do Principal BSDF. Olha só, nós já teremos um efeito simulando aqui rebaixos. Nós podemos até mexer um pouquinho aqui nessa cor do Slot A. Está cinzinho, nós podemos deixar ele branquinho para ter um contraste ainda maior. Se você quiser aumentar um pouco mais a intensidade da luz, eu vou clicar com o esquerdo aqui. Nós podemos acessar a abinha Object Data Properties. Eu vou aumentar um pouco a intensidade para nós termos uma luz mais forte aqui na cena. Então, aqui o efeito já está evidente. Eu vou selecionar mais uma vez o cubo. Nós podemos trabalhar os valores aqui do desgaste. Aqui está concentrado nessa parte. Nós poderíamos, por exemplo, diminuir esse valor. Se nós diminuirmos, eu vou deixar a tecla Shift pressionada e mover o mouse. Se nós aumentarmos esse valor, o desgaste da borda fica menor. Está vendo? Quanto mais você aumentar esse valor, menor fica o desgaste. Quanto menos nós deixarmos, maior o desgaste. Olha só que interessante. Aqui só para termos uma exibição um pouco melhor. É claro que depois você pode atribuir uma imagem HDRI para ter uma iluminação mais realista. Aqui estamos só com um ponto de luz. Então, fica meio sem graça. Aqui eu vou acessar o botãozinho Shading e desativarei a caixinha Scene Road para nós usarmos a imagem HDRI de exibição. Lembrando que aqui é só de exibição. Se você não sabe como configurar imagens HDRI, aqui no canal tem vídeo só sobre isso. Bacana, então, aqui nós podemos fazer alguns ajustes também no Bump. Perceba que se nós ativarmos essa caixinha Invert, nós inverteremos a orientação do efeito. Dessa forma que fica simulando rebaixo e com ela desativada simula o relevo. Aqui, para ficar interessante, temos que deixar essa caixinha marcada para termos a simulação de rebaixo. Você pode controlar também a força desse efeito. Aqui fica em zero, você pode aumentar um pouco. Recomendo que não coloque no máximo para não ficar estranho. Olha como que já temos um resultado bem interessante. Aí você pode brincar com esse valor aqui, com o velho, do Divide. Se você quiser menos desgaste ou se você quiser mais, você aumenta. Lembrando que aqui você pode trabalhar com os parâmetros do Principle BSDF. SDF, eu quero um material com um aspecto mais metálico. Você pode aumentar. Talvez que receba um pouquinho mais de Specular. E aumenta um pouquinho o Roughness para ter um efeito similar da Thumbnail que eu mostrei para vocês. Aqui agora eu quero dar algumas dicas complementares para vocês de como podemos aplicar esse efeito, esse material, em outros objetos. porque aqui é um cubo simples, ele atuou perfeitamente, sem muitos ajustes. Eu vou mostrar aqui para vocês, exemplificando como que nós podemos atribuir esse efeito para uma Suzane. É claro que se você está gostando desse vídeo, já deixe seu like aí, se inscreva no canal, caso ainda não sejam inscritos. Bacana que toda semana eu trago conteúdos gratuitos e de qualidade só sobre o Blender, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar muito. Se inscreve aí para você não perder as próximas aulas. Então aqui eu criarei uma Suzane, pressionando o comando Shift A. Aqui na seção Mesh eu criarei uma Monkey. Nós podemos posicionar ela aqui para o lado. Vou apertar a tecla 1 para visualizarmos a vista frontal. Tecla G para mover. Tecla X para limitarmos a transformação nesse sentido. Vou deixá-la aqui do lado. Para nós criarmos esse material, que de fato é um pouco complexo, não é muito complexo, mas é um pouquinho trabalhoso. Se você quiser replicar esse material para outros objetos, é só você selecionar ele, acessar a abinha Met Serial Properties, vir aqui no histórico dos materiais e usar esse aqui, Met Serial, que já era o que estava criado. Ah, eu tenho outro arquivo. Como que eu faço? Você vem, copia esse cubo para o outro arquivo e vai dar para fazer esse mesmo procedimento. Perceba que nós já temos um efeito bem interessante aqui de desgaste. Olha só. Ele está desgastando bem nas arestas das extremidades, das bordas mesmo. Aqui só para enxergarmos um pouco melhor na Viewport, eu vou acessar a abinha Render Properties. Na seção Film, aqui embaixo, eu vou ativar a caixinha Transparent, para nós termos o fundo transparente. Vai ser um pouco mais evidente. Então o efeito já está acontecendo. Aqui eu quero deixar algumas observações para vocês. Podemos até ocultar o cubo aqui na Viewport, para não ficar processando a exibição dele no modo Rendered. Vou clicar nesse ícone de olho aqui, só para nós termos a Suzane de exibição. Selecionarei a nossa Suzane, acessarei a abinha Modifier Properties. Em Add Modifier, atribuirei para ela o modificador Subdivision Surface. Perceba que como nós atribuímos o modificador Subdivision Surface, o efeito já ficou diferente. Vou deixar aqui nessa área aqui, pressionar o comando Ctrl B, para nós limitarmos a exibição aqui da área renderizada, só para eu dar uns exemplos aqui para vocês, que eu acho que é muito válido e importante. Eu vou desativar. Perceba que aqui o efeito está acontecendo bem, de forma bem gritante, podemos dizer assim. E com o Subdivision Surface, ele fica mais suave. Por quê? Estamos utilizando o Node de Bev em conjunto com outros. Então, ele atua dessa forma. Aqui, o que eu recomendo para vocês? Se você tiver um objeto com o modificador Subdivision Surface, ou com mais cantos arredondados, que você use em conjunto com essa estrutura, a opção Mean Crease. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou acessar o Edit Mode da nossa Monkey. Eu vou clicar nesse botãozinho On Cage, para nós visualizarmos a estrutura da nossa Monkey, sob a influência do Subdivision Surface. Clicarei aqui nessa setinha para nós expandirmos a Sidebar. Aqui na abinha Item tem esse parâmetro Mean Crease. Só para exemplificar, eu mudarei aqui para o modo Add Select e selecionarei esse loop do olho, deixando a tecla Alt pressionada e clicando com o esquerdo. Se nós aumentarmos esse valor aqui de Mean Crease para o máximo, perceba que nós teremos o efeito de desgaste. Eu vou aproximar aqui para você visualizar. Vou desativar o botãozinho Show Overlays para nós conseguirmos visualizar a Viewport limpa. Então, perceba. O efeito aconteceu. Você poderia aumentar o número aqui de Levels Viewport para 2, que mesmo assim vai acontecer. Eu vou ativar o Show Overlays mais uma vez e vou reduzir esse valor de Mean Crease para 0. Perceba que vai sumir, então, o desgaste nessa quina em específico. Vou aumentar para você ver. Então, quando nós aumentamos, o desgaste aparece. Quando nós tiramos aqui o Mean Crease, desaparece. Então, quando você estiver sob influência do modificador Subdivision Surface, considere usar essa opção Mean Crease em conjunto com essa estrutura que nós criamos. Eu vou selecionar um outro loop aqui, deixando a tecla Alt pressionada e clicando com o esquerdo. Deixarei a tecla Shift e a tecla Alt juntas pressionadas e clicarei com o esquerdo nessa outra. Se nós aumentarmos o valor de Mean Crease para o máximo, perceba que o desgaste agora será mais evidente, então, bem mais evidente nessa quina. Vou desativar o Show Overlays para nós visualizarmos. É claro que vai marcar a opção Mean Crease para criar, de fato, um vinco na estrutura. Recomendo sempre que você trabalhe, então, em conjunto com essa estrutura, a opção Mean Crease que vai deixar o seu efeito bem mais interessante e marcado nas quinas. Aqui, como eu havia mencionado na introdução do vídeo, eu vou acessar a abinha Render Properties e mudarei aqui em Render Angle de Cycles para Eevee. Perceba que com a Eevee não temos o efeito acontecendo, porque esse efeito vale só com o Cycles. Ele acontece somente com o Cycles. Vou mudar aqui mais uma vez para Cycles. Clicarei com o direito. Podemos escolher a opção Shade Smooth. Acessarei a abinha Object Data Properties. Na seção Normals, ativarei o Alt Smooth. Nós temos aqui o nosso efeito aparecendo de forma controlada. Conheça já o meu treinamento completo Dominando o Blender Aprenda de Vez. Nele, você aprenderá de forma definitiva tudo sobre o 3D o mais rápido possível. Desde modelagem, aplicação de materiais e texturas, mapeamento, iluminação, render, animação, rig e muito, muito mais. Esse é um dos cursos mais completos de Blender que você encontrará no Brasil. Sério, se seu desejo é dominar o Blender de vez, esse é o melhor caminho. Então clique no link da descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo agora na tela. E aí E aí Obrigado.